. 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 ... E se ele cair lá em cima Porque não tem tempo que tu tá tomando Isso Pô, eu já caí por três vezes Aquele KDS Aquele KDS Aquele KDS Aquele KDS Aquele KDS Aquele KDS Por causa do KDS Ele faz o que? Ele faz um voo para vir Correio Não tem? Não! Mas tem quebrar né! Ele faz um vídeo Quebra lá! Quebra lá! Quebra lá? Quebra lá! Vambina, quebra lá! Vão! O que aconteceu isso?